MÚSICA 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 Obrigado por esses momentos lindos, que vocês ligaram de presente, nesses dois anos de caô, nessa história linda que a gente está escrevendo, irmãos, até o fim de mim, não dá mais muito pra gente chegar. Atenção! Chora do equilíbrio! Chora da poupada! Chora do equilíbrio! Música Já se foram dez anos E o que eu sei É que ela tinha pra cima Pra cima